Orha Soltari Music para Estudgardas Orha Soltari Music 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 Tala un lal, sãnghe ma nao o roncha Doko a dêxene, aqa saima junte-cha Eumaya lepada-pou-cha-tha-cha Tala un lal, sãnghe ma nao o roncha Sanghe maaya amrita hobani Ais lhe de imitado, a mulher que eleva, ela não consegue afirmar. O que você vê, a mulher que eleva, ela não consegue afirmar. A mulher que eleva, ela não consegue afirmar. E aí 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 Música 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 Música